A nossa leitura e reflexão de hoje é o Salmo, ou está baseado no Salmo 132, e eu quero ler os versos 10 e 11. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi, confirme em juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Resumo do capítulo de hoje, Salmo 132. Davi agradece a Deus pela certeza de que ele abençoará sua família na posteridade. Ao ler este Salmo, amigos, eu aprendi que Deus pode cuidar não apenas de mim, Deus também pode cuidar da minha família. Esta leitura, para mim, foi muito importante, e eu acho que será importante para você, porque é ótimo saber que Deus cuida de nós, mas é melhor ainda saber que Ele quer e pode cuidar da nossa família. Com essa segurança, que Deus acompanhe você no dia de hoje. Amém.